Música Radamã Barreto, prefeito municipal de Vazeiro e que participou nessa segunda-feira aqui em Salvador do projeto Educar para Transformar um Pacto pela Educação instituído pelo governador Rui Costa. Radamã, qual a importância do evento como esse para a educação na Bahia e também por extensão Vazeiro? Bom dia a todos do TV Sartes, bom dia a Mascarenha. Para a gente é uma convocação do governador, todos mobilizando, todos os prefeitos, educadores, universidades, convocando também as parcerias privadas e também os sindicatos, todos formando pelo Pacto pela Educação, a fonte transformadora. Então para a gente tudo acontece na educação, a transformação acontece na educação, o desenvolvimento acontece através da educação. Então acho que o governador, tenho certeza que o governador Rui Costa tem convicção da importância que é a educação no nosso estado, o quanto a gente precisa avançar e precisa todos estar unidos em torno desse pacto para que possamos ter uma educação de qualidade no nosso estado e fazer o máximo possível, ter o máximo possível de alunos em sala de aula, diminuir o máximo também as evasões escolares que tem em nosso estado. Então precisamos todos estar unidos, sociedade civil, com poderes públicos para que possamos fazer essa transformação em nosso estado. E o seu município naturalmente está emburrido desse propósito? Com certeza, é uma convocação para todos os municípios usar principalmente motivação, criatividade, envolver toda a equipe da gestão pública, envolver professores na sala de aula que possam trazer essa motivação para os alunos e fazer essa grande transformação na área da educação. O Vazedo também vem passando por esse processo, graças a Deus durante esses seis anos de mandato nosso. Todo ano a gente trabalha essa motivação nas escolas, capacitando nossos professores, temos todos os professores da nossa rede capacitados. Então assim, a gente já vem há muito tempo já fazendo esse passo largo, fizemos nosso plano de educação já ajustando ao plano nacional de educação que foi aprovado agora pelo congresso. Então assim, a gente tem avançado muito e graças a Deus o Vazedo também está a passo largo nesse grande avanço. E com certeza, vamos ser um grande parceiro do governador Rio Costa nesse avanço na Bahia. Mais uma vez, a TV Ságio, a Ana Gazeza, agradeço pela sua participação. Agradeço a Mascarinha e que possamos todos estar, imprensa, prefeitos, governo, todos imbuídos nesse grande projeto que é a educação. é isso, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri